Você vai deixar a porta A porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi do sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuleiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É pra tocar o paredão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor E aí? Olha você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha a cruz abaraçar Vai na rede armada Ou dentro do banheiro Embaixo do chuleiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Nos abaraçar Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuleiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Essa mensagem pra mim É diferente dos iguais É traço do aguardi Onde é de Campo Sala Meu senhor Zé Vaqueiro Original Me dá um tempo Pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar 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 Me machuca, eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Oh, original Oh, original Eu tenho medo de me entregar Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paradão Ela usa sal do 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa sal do 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa sal do 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa sal do 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer